Subtenente PM Duarte, do Pelotão de Policiamento Rodoviário de Botucatu. Nesse final de semana nós tivemos o registro de oito acidentes de trânsito na região de Botucatu, que abrange também a região de Avaré. E desses acidentes, cinco deles resultaram com vítimas, porém vítimas leves. Na imensa maioria, apenas um, ocorrido em Avaré, que o condutor de uma bicicleta, que colidiu transversalmente com o automóvel, ele foi socorrido como vítima grave. Já referente a ocorrências criminais, nós tivemos uma ocorrência de uma prisão em flagrante de um condutor de uma caminhonete, João Hipólito Martins, saia Castelinho, no quilômetro 1. Foi conduzido ao distrito de Botucatu por embriaguez ao volante. Também após a festa, que atraiu grande público, que foram os shows pelo shopping de Botucatu, a viatura do tático ostensivo rodoviário, suspeitou das atitudes dos ocupantes de um veículo durante o patrulhamento e abordaram esse veículo na Castelo Branco, logo após a praça de pedágio de Itatinga. Durante a busca veicular, localizaram 25 aparelhos de telefone celular. E os ocupantes acabaram confessando que eles haviam praticado furto desses aparelhos durante os shows que estavam acontecendo pelo shopping de Botucatu. Então, quem ainda não teve acesso à informação, quem não teve o celular furtado, mas não tem a ciência dessa prisão, pode estar entrando em contato hoje com a delegacia de Itatinga, com o número do e-mail do aparelho que foi furtado, para confirmar se esse aparelho está entre os 25 aparelhos que foram apreendidos com as quatro pessoas que foram presas em flagrante por furto, para poder reaver o seu bem. Uma boa semana a todos, um bom trabalho. Um bom trabalho.